Boa noite pessoal de toda a região, estamos hoje aqui para apresentar, estamos com a grande inauguração da Casa do Milho aqui em Pérola, proprietário aqui o Sr. Sérgio. Sr. Sérgio, chega aqui para apresentar para nós, quanto que está valendo o saco do milho, Sr. Sérgio? Então, o Sr. Sérgio já falou muito rápido aqui, porque ele está com vergonha das câmeras, mas então eu vou passar. Então aqui estamos com a grande promoção do milho a 15 reais aqui na Casa do Milho, a grande inauguração. Hoje aqui estamos com todos os meus familiares aqui, representantes de todo lugar aqui. Ô bonitinho, o bonitinho, o bonitinho, eu comprei quatro caixas de cerveja aqui para o nosso querido bonitinho aqui na inauguração, vou apresentar para vocês aqui, aqui a gente está com o estoque de 150 sacos, aqui, e vem, vem pessoal, vem, vem, vem chegando por aqui, ó. Aqui temos mais um posto também, ó. Então, quero dizer para você, produtor rural, você que está precisando de tratado sugado, cor, ovinos, caindo, cinquinos, pode chegar aí a partir de segunda-feira, estamos sete horas da manhã aberto. Nós estamos aqui, se eu não estiver aqui, a dona Tecla está aqui para atender nossos clientes. Entregamos em todas as regiões, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, São Paulo, estamos com o caminhão para todo lado, à disposição do produtor rural. Então, você que está precisando, passando o cheque, fazemos no cheque, fazemos no cartão, o que você precisar. Beleza? Um abraço, até a próxima.